Então, ele ia apagar a fiasa, mas você tava dormindo, cara. Opa, helicóptero. Ele acreditou que você era médico. Ué. Cadê o cinto, cara? Vamos ver. Toda hora eu cinto. Olha o helicóptero. Fala aí. É meu, pai. Foi. Conserta. Ah, tu tá mentindo, pai. Conserta sim. Mecânico? De jornal? Conserta. Ah, para, Zé. Para, Zé. Vai ligar e vai matar. Não entra não, cara. Lógico que não entra. Não tem nem pedido. Conserta. Chama aí, chama aí. Quer ver? É meu não. Eu não, né, mano? Eu tava aqui, eu nasceu agora aqui. Mas se... Tu sabe dirigir ele o copo. Eu tenho carteira, eu tenho carteira, pai. Mas se dirigir ele o copo, tu cair, tu sabe, né? Eu sei, pai. Eu tenho carteira. Tu morre. Eu tenho carteira, eu tenho controle aqui, relaxa. Não, não, não vou não. Eu tô com vocês, não. Eu acho, cara. Na porra, você tá mal. Cheguei hoje, irmão. É aí que eu vou ligar. Você chegou. Para, para com essa blusa aqui. Cheguei hoje, pai. Cheguei hoje, eu sou... Oh, você sabe onde que vende... Eu faço essas coisas aí para fazer rota? Para ganhar mais dinheiro? Isso daí nem dá dinheiro, filho. Dá dinheiro. Me dá dinheiro para passar golpe nos outros. Ah, mas vocês passam a golpe, hein? É, uai. Qual o golpe que você vai dar para esse helicóptero que é vender? Peraí, me dá um... Não, 30 segundos. Peraí. Chama aí, chama aí. Chama aí, chama aí. Chama aí, chama aí. Tá, eu tenho duas ideias, mano. Hum. Veio duas ideias na minha mente. Uma, tipo, não é ideia minha. Já foi... Já foi feito, mas que pode ou não dar certo. Porque essa cidade, eu não sei se vai dar muito certo. Que é nós o quê? Pegar esse helicóptero e lá num ponto lá, ou no norte, ou num ponto muito alto, tá ligado? E fazer um desafio de paraquedismo, mas o Zé falou que não tem um paraquedismo. Tem, não. Calma, assim, não tem. Não tem como comprar, não? Você já viu? Mano, mas... Tem como comprar, não tem, não? Nunca vi, mano. Mas você acha que não é de uma escola, Zé? Na lojinha também. Você acha que não é de uma escola, Zé? Nunca vi, cara. Não tem que estar de escola. Bom, mano, vou passar essa ideia. E tem outra ideia que é mais bizarra, que é o quê, mano? Mas pegar esse helicóptero, tá ligado? Cabe quatro pessoas, assim. Quatro pessoas ou cinco nesse helicóptero? Acho que cabe cinco. Dois na frente, é. Tá, beleza. Mas é o seguinte, mano. Eu tô falando sério. Eu piloto dessa porra aí. Eu piloto de boa mesmo. É quente mesmo. Mas o problema é todo mundo cair dele, né? Vai todo mundo impedir. É. Não, não, né? Tá dois esperando. Pegar a praça. Você vai ir pro pé? Ah, tá lá no Monte Tio, de lá no... Qualquer lugar. Ah, pode pegar. Só que aí já desceu. Nós cobra a sessão de foto. Chegando lá, o cara paga. Nós nós faca o cara. Pô, isso. Tu tem faca aí? O Zé tem. O Zé... O Zé descola, o Zé descola. Tem, tem. O que vocês acham? Pode ser, pode ser esse daí, mano. Mas não tem como arrumar o helicóptero não? Não, isso vai dar um jeito. Chama o mecânico. O mecânico conserta assim, mano. Chama, chama o mecânico. Não, ele tava mandando uma mensagem aqui em cima, aqui, ó. Falando que pra arrumar o carro tem que ir na mecânica. Tem três mecânicos. Mas é a mesma coisa. Tenta aí, tenta aí. O carro, bota no chamado. Bota no chamado assim. Mas bota o chamado bem explicado, viado. Bota. Parou de pegar. Fiz um pouso de emergência. Acho que não. Acho que não. Acho que não. Precisa colocar na sua... O carro aqui. Tô com uma porra, filho. Aqui é um carro, maluco. Aqui, ó. O carro aqui, pô. Consegue voar, pô. Ué. Não, ele não vai vir, não. Se colocar o helicóptero, cara. Diz que o helicóptero não é só com VIP. Aqui, tu é o dono do helicóptero. Não faz comprar um kit ali? Relaxa, relaxa, relaxa. Tem kit nessa? Tem, na lojinha de conveniente. Ele tá uns 30 mil. Tenta pagar um kit. Nossa, 30 mil não tem, cara. Eu tenho só um. Eu tenho aqui, cara. Segui. Mano, os malucos, tudo que eu tinha de contato, eu não tenho mais. Seguei hoje, mano. Os contatos já foi tudo. Mano, chama o mesmo, cara. Negócio, nós tentar enganar os tapados e roubar eles. Que isso, pai. Não é tapado. Foi coisado. Foi rejeitado, mano. Não, relógio. Vai falar, não. O kit, o kit. Se comprar o kit. 30 mil. Você não tem, não? Tem, não. Você tá maluco? Eu tenho 30 mil. Você acha que eu te vai perguntar, meu, tava aqui. Sabe o que é o FF? Fala, irmão. Beleza? Surrender, surrender. É, eu tive que passar na cidade aí faz tempo. Você não conhece nenhuma família aí, não, né? Não, não. Cheguei hoje. Queria vender esse carro aí, cara. Então, isso que eu te falava. É do trampo, mano. É onde você pega esse trampo aí? Não sei qual família lá. Eu tinha um desse aí, não tem mais. Chegou aqui hoje também, mano. É, eu também tô numa família. Demorou, então. A gente vai procurar aí. Valeu. Valeu, tamo junto, pai. Agora eu acho que eles vão entrar em família assim. E aí, aí, conseguiu. Você vira chamar o mecânico? Não, não larga a mão desse helicóptero aí, mano. Se não vai cair dele, ele vai dar PD. Vai foder todo mundo. Não, mas o golpe aqui pode dar certo, mano. Ainda mais aqueles moleques tontos. Difícil também é isso, cara. Aí, né? Não é bobo, não. O McBank. Tem que comentar lá no McBank. Aí, ó. Eu mandei assim. Olá, boa noite. Só que um acidente com o meu YouTube. Fazer um na galera. Tchau, tchau. Iza. Se não vai ter que comprar o quê? Levou ali. Olha o carinha. Ele vai ali na lojinha ali. Chegou por o quê lá? Preciso trocar essa roupa, velho. Olha o carinha chegando aí, ó. Roubou o helicóptero. Aí, ó. O primeiro ali. Ah, paiaço, então, né? Paiaço, então, quer roubar? Quer roubar, né? Salucos? Pega ele. Pega ele. É o financeiro de copo. Então, tu queres roubar, né? Ai, caralho. Então, você é o randola ladrão. Por quê, cara? Você podia ter ficado bem. Levou no hospital. Você podia ter ficado tranquilo, né? Mas preferiu essa vida de ladrão. Cara, o crime não compensa, cara. Olha o outro. Outro? 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 Vamos fazer uma dúvida aí, pai. O que vocês acharam? Sei, né? Sei, né? Essa rapaziada aí. Entra pra uma vida de copo daí. Sei, tá? Vou roubar não. Se eu subir, eu já subiria. Olha o mecânico aí, ó. Tem hoje. Pô, ventinho. Já dá de botar aí. Aumenta aí. Tirar do susurrando. Dá pra aumentar? Ah, peraí. Aí. Tem que lá era o hospital, né? Vai roubar lá. Fala aí, tô ouvindo. Os caras estão roubando lá, mano. Quero ver se passar a mão na maçaneta do meu carro de novo, tá, cidadão? Quero ver. Falei no meu L, tá ligado? E eu acho que eu esqueci de apastecer, tá ligado? Só que, olha, eu não lembro a última vez que eu consertei, como faz muito tempo que ali não dá muito problema, tá ligado? E a mecânica especializada, eu não lembro quanto tempo faz que se dá pra consertar a mec comum, se não dá. Não consegue dar uma olhada pra mim na L, tá ligado? Eu vou precisar dar uma... Ih, ajeitou. Eu tô bom afacando logo não. Mano, cuida aí, pai, que eu vou dar um RR aqui pra voltar com o controle, tá ligado? Pode crer. Pode ser, pode ser. Ou você acha que dá pra ver aí? Ei, mano, é... Chama ele aí pra eu passar o Pix. Aí, quem vai pagar? Quem vai pagar? Você, Zé. Você, Zé. Qual que é o valor? 2 mil, mano. 2 mil? 2 mil. Pix é a RM. RMC? Foi. Olha esses caras. Pelo amor de Deus. Ave Maria. Um mais barbeiro que o outro. Esse cara... Esse cara... Pô, mas deixaram bem na esquina aí. O cara veio porra. É, mas que nem louco aqui. Fala devagar, seu trouxa. O porra. Esse cara vai acabar com sua moto. Bora ver esse mecânico é bom mesmo. Vai lá, vai lá, vai. RR aqui, segura aí. Segura aí, segura aí. O moto tá desdrancado. Caralho, que porra é essa, mano? As binds bugaram, velho, da cidade, mano. É, tá tudo assim mesmo. Hoje tá tudo louco, porra. Eu nem sei se tá ajeitando o carro da frente. Aí, aí, aí. Aí, mano, tá zerado. Tudo certo aí? Eu vim aqui ver se caiu. Já pagaram ou não? Paguei, paguei. Acho que o outro ponto voltou aqui. Aí, recebi, tá certo. É isso. Não, peraí, só tem uma transferência de 2 mil, que foi a que eu recebi do trabalho que eu vim vindo pra cá, mano. No meu histórico só tem uma transferência de 2 mil, que foi de um atendimento que eu fiz ali agora. Para aí, copa, mano. Não tem histórico pra me ver aqui. Para o número aí da transferência. É, 10, 12, 6. 10. Aqui, ó, transferi 2 mil, ó. Transferência. 10, 12, 6. É só isso mesmo. Só isso mesmo? Valeu, galera. Fica de pé aí. Tem arma. Aí, ó. Fica aqui, ela é polícia? É. Mudou o carro da polícia agora? Não, já tinha. Acho que é 3 cor que tem. Poxa. Esse, um preto e verde e outro que é da investigativa é tudo preto. Aí, ó. Polícia. Ei, tem uma moto quebrada aqui, ó. Não é não, quiser botar na caixinha? Essa não. Deixa aí, então. Então, se quiser consertar, valeu. Pode segurar seu carro, hein, Zé. Pode deixar aqui. Vai na helicóptero. Vou guardar o poçante. Esse é aí. Todo mundo com a mão na cabeça aí. Na cabeça. Ô, ô, de laranja aí. Olha como a mão na cabeça. Pô de laranja. Opa. Eu? Na cabeça. Eu? É. Por quê? Você precisa guardar? Positivo. Também. Pois não? Com certeza. Não entendi. Você tá no local. Ok. Encoste aqui na parede ali. Não, gente. Aqui? Ok. Oxi, mas por que o senhor gemou? Pra sua e pra minha segurança. Ok. É padrão. Beleza? Positivo. Pode ficar aí, pode ficar aí mesmo. O que acontece? Você tem uma KRO de disparo e você se encontra no local. Disparo de arma de fogo. Ai, ai, ai. Se não tiver nenhuma silêncio, se não tiver nenhuma Fox na rádio, já ia pedir pra vocês colocar o link nas caras. Tudo bem? Já ia te ajudar. Oxi, mano. Opa, seu policial? Eu tenho uma ocorrência pro senhor. Tem um mano ali atrás saqueando outro com um cadáver morto, viu? Bem ali atrás. Tá refeitando. Eu falei assim, eu falei, pô, meu mano, saquei o cara não. Ele falou, meu amigo, aí houve uma voz assim no fundo, sabe? Eu acho que é... Você tá o quê? É revistado. Por quê? Obrigado. O seu polícia. O seu polícia, eu nem fui hoje. Eu achei que era de 7 horas, 8 horas. Era de 3. Era de 3 horas. Mas eu vou lá, eu vou pra trabalho. Não. O senhor tá me segurando? Eu tô te revistando, não tô conseguindo. Ah. Por quê? O senhor caiu revistado? Não tá entendendo, não? É porque você tá na ocorrência. Ô, cidadão, o que que tá acontecendo aqui, Steve? Ele tá negando, não? Não, não tá revistando. Não. Pede pra ele revistar e ele vai aceitar aí, tudo certo. É só procedimento, ô, cidadão. Se a nossa cidade vai ter que te encaminhar pra delegacia e lá vai ser pior. Aham. Beleza? Só um rádio, deixa eu ver aqui. Tem um machado, um canivete. Tem um canivete, machado, arma branca. Vai ter que aprender isso aí, cara. Não pode andar com isso aí, não. É que o corte laranja. Ah, negativo, cara. Isso aí pode dar um ruim aí pra ti aí. Faz o seguinte, só prende o canivete, o machado aí e pode estar liberando ele. Tá bom. Mas como vai ficar laranja agora? Aí é contigo, cara. Mas eu dei minha ferram... E tu não viu nada de suspeito aí, cara? Esses barulhos de tiro aí, tu não viu nada de suspeito aí? Cheguei na hora. Cheguei na hora errada, local errado, lugar errado. Eu vou ficar sem minha ferramenta de trabalho. É, então. Só peço desculpa aí pelo ocorrido aí e tenha um bom dia daí. Ok, se eu ver alguma coisa, eu aviso. Opa, TKS aí. Pode desaljeimar ele, o vestido. Rapaz, policial roubou minha... Pegou minha faquinha e pegou minha... O machado, cara. Tá de sacanagem. Ai, que raiva, mano. Ai, cara, que vacilo aí. Foi parado pela polícia ali. Pegou o troco? Perdi minha faquinha, meu machado e meu rádio. O que que você fez, cara? E agora? A piscreta, olha lá. E agora? E agora? Perdi minha faquinha, meu... E aí? E aí? Se o cara tiver armado, ele vai matar nós quatro. Isso aí. Foi. O meu aqui, pai, é Vitinho frente a catequese, pai. Pode me chamar de catequese ou Vitinho, que você acha melhor. E Vitinho? Deixa eu falar uma coisa pra você. O Playboy aqui, esse não é dele, esse helicóptero não, viu? Você tá com medo de tomar PD? É isso, pai? Não, o helicóptero não é dele, não. Ele falou que ele foi na cidade. Foi na cidade, o helicóptero tava aqui. Eu sei que não é dele, pai. Eu sei que não é dele. Vai embora. Pô, mas tá sem arma. Não é mesmo de tomar PD? Vai nada. Mas agora... Ó, vamos dar um rolê. E a Vitinho? Choga, chega. Senta aí, pai. Vem aqui, ó. Não vai ter como fazer. Tá sem combustível. Vem pra cá. Tá sem combustível. Vamos pegar um galão. Ah, verdade. Baicô na velha, rapaz. Baicô na paia, cara. Pra andar de comprar. Faz que eu sei comprar combustível, hein? Tá, porra. Cara, eu tô conseguindo comprar combustível não, hein? Vixi. Ferrou. Ei, tô conseguindo comprar combustível não, hein? Pera aí, pera aí. Vou trazer pra rua, rapaz. Cadê a bicicleta? Oi, Isa. Oi, Isa. Deixa eu te falar um negócio. Traz um galão aí de combustível, tem como? Roubaram? É? Ah, beleza. Então, beleza. A Ruiva tá vindo aí, pai. Essa Ruiva tá pro caralho e ela tem um trambuco aí, pai. Ela tem o trabucco pra nós. Não tem... Vocês tem rádio? Acabei de perder minha rádio ali. Eles se prenderam. A hora. A hora de eu só. Mas por que que você foi fazer? Eu fui na garagem, cara. Cheguei lá, os caras deram um tiro. Cheguei junto com a polícia. A polícia já arrendeu todo mundo. Perdi faca, machado, rádio. Toda vez a história é triste, sabe? Você fica mentindo pra mim, sabe? Ah, puta pros caras aí. Voltei de bike, velho. Mentiroso. Mentiroso, safado. Eu só ando de faca aqui porque eu não tenho uma faca, tá? Bom, esse que é o seu problema. Tá maluco? E esse helicóptero? Rapaziada, vocês querem fazer o quê? Meio tem que pular de paraquedas. Cadê o paraquedas? Ah, gente, não tem paraquedas. Tá, então vamos pra... O que que nós faz de... Bom, dá uma ideia, então, porra. Vamos lá. Cara, pra mim, eu vou fazer aquele plano lá dentro do prédio. Qual? Em cima do prédio não. Dá pra levar a algum lugar e ele é o cara. Então, eu quero ter com uma... Uma arma, mas... Vai, mas a gente não tem arma. Eu tenho... Ah, Rui vai vir aí. Rui vai tá pro caralho, ela tem. Deixa eu falar. Peraí, peraí, peraí. Tem alguém me ligando de... Alô? Não, mas vou falando que você... Você tá dirigindo e falando no celular. Vai tomar multa, filho. Que o helicóptero aqui. Ah, mais uma frente, mais uma frente. Vai pra frente e vira esquerda. Você vem sem roda pra cá. É, eu roubei esse carro, né? Meu não. Oxi. Aí, pô, trouxe... Nossa, aí, sem sinto ainda. Ah, não, tem que pegar ali, ó. Vai lá, tenta lá. É a costa líquida. Tenta lá que eu não consegui, não. Não, peraí. Ô, ô, Isa. Você tá com o Trabuco ainda ou gastou todo? Nossa, carrinho, velho. Tá dando de comprar, não, pô. Combustível. Eu não consegui, não. Já fui em dois postos. Tem que ter dinheiro em mãos. Ai. Tudo agora precisa de dinheiro em mãos. Que ruim. Nossa, sério? Tá pra roubar, não dá, não? Precisa de dinheiro na mão, mano. Isso vai morrer, você é soldado. Os caras vão roubar, não é? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri